Alguma vez tu já se questionou por que pessoas conseguem atingir grandes resultados na sua vida e outras pessoas não? Bom, hoje a gente vai ver a fórmula que pode nos responder essa pergunta. Beleza pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores. E hoje a gente vai falar desse livro aqui, A Equação do Milagre, e vamos ver quais são essas duas atitudes que o autor promete aí que pode mudar a nossa vida. Primeiro, se tu não conhece o canal, já se inscreve aí, a gente resume todos os livros de negócios, desenvolvimento pessoal, finanças, marketing, e é um conteúdo que vai te ajudar bastante de maneira pessoal e profissional também. E além disso, se tu quiser conhecer o nosso programa para desenvolver melhor a leitura na tua rotina, o link para conhecer todas as aulas está aqui na descrição. Lá tem análise de capas, como criar cronograma, tipos de livro que tu deve ler, temos aulas sobre foco, concentração, memória, como colocar as ideias em prática e muito mais. Bom, agora sim, a equação do milagre, o autor aqui diz primeiro o que é um milagre, a gente tem que ter isso em mente. Um milagre não é nada mais do que uma grande conquista para uma pessoa que não tinha probabilidades de atingir aquilo. Ou seja, vendo a história de longe, a gente teria como uma criança veio do meio do nada e se tornou o campeão do mundo. Isso parece um milagre, porém, se a gente for ver o dia a dia desse profissional, ele todos os dias foi avançando um pouquinho mais até que realmente conseguiu o seu resultado tão esperado. E isso é o que o autor considera um milagre no livro e nos explica que todos nós podemos alcançar esse nível também. Então, o que é um milagre? Bom, é um grande objetivo que foi alcançado. E o objetivo aqui desse livro é nos tornar mestre dos milagres. Ou seja, fazer com que a gente entenda que um grande resultado na vida não é um milagre, e sim um resultado de um processo que aqui ele diz que é composto por dois pilares. Vamos falar sobre o primeiro, a fé inabalável. O que é a fé? Olha que interessante o que ele nos diz. As pessoas têm que começar a usar mais a fé em momentos positivos também, não apenas quando as coisas estão dando errado. Ele diz que é comum um ser humano ir vivendo sua vida comum e corrente até que um dia ele percebe que algo ruim aconteceu. E a partir desse ponto, onde ele está vivendo abaixo de onde ele vivia antes, ele começa a desenvolver mais essa questão da fé para voltar onde ele estava. Ou seja, falando em números, vamos supor que minha vida era nota 6 e eu caí para nota 4. Quando eu estou lá parado no 4, é quando eu começo a usar minha fé para voltar ao nível 6. Porém, o autor nos diz que isso não tem sentido. Que a fé é realmente a habilidade de enxergar e acreditar em algo que até então não foi visto. Então, se eu estou no número 6, que eu use a minha fé e me visualize todos os dias vivendo num nível 10. Que por mais que eu nunca tenha chegado a estar lá, a fé é necessária para esses momentos. Para me levar a lugares que eu nunca estive antes. E isso chega a ser até óbvio. Porque se eu já estive em um certo patamar, sei que aquilo ali é real. Eu não teria dúvidas de que aquilo existe. Porém, a gente tem que pegar essa mesma sensação e transformar ela em motivação para que nos tire do ambiente que a gente está e nos coloque em um lugar muito melhor e que a gente nunca imaginou antes ter chegou lá. Ainda falando sobre a fé, ele nos fala algo muito interessante. Se tu está passando por um momento difícil e eu uso o exemplo de um grande nome, o nome de uma grande pessoa da história, tu vai me dizer, mas eu não tenho nada a ver com isso. Por exemplo, tu está me contando teus problemas e eu digo, não te preocupa, Steve Jobs passou pelo mesmo. Essa pessoa com certeza vai te dizer que não tem nada a ver com o Steve Jobs, que ele é o Steve Jobs e tu não. Porém, o que o autor nos traz é que todas essas pessoas que são consideradas diferentes, antes de serem quem elas são, elas foram pessoas normais. Assim como todos nós somos. Então que com essa ideia em mente a gente perceba que essas pessoas não são grandes. Essas pessoas se tornaram grandes e elas se tornaram quem elas são pela fé que elas tiveram de que era possível chegar lá. E o segundo pilar dessa fórmula, a gente tem então a fé inabalável e agora a gente tem o esforço extraordinário. E ele nos traz isso em três componentes. Componente número um, ações que nos aproximam dos resultados reais. Ou seja, fazer coisas que realmente são importantes para o início do teu desenvolvimento. Não adianta eu colocar todo o meu esforço em um trabalho que não vem me dando resultado. Eu tenho que parar, dar um passo para trás, olhar meu resultado e me perguntar. Quais foram os causadores desse resultado? O que me levou a ter esses números? Começar a investir todo o meu tempo ali. Porque é ali onde realmente os resultados nascem para mim. O segundo componente são as ações que provavelmente vão te tirar da zona de conforto. O que isso quer dizer? Ele explica que hoje em dia tu tem certos hábitos e rotinas que tu já estás acostumado e isso não exige esforço de ti. Porém, quando tu começa a pensar em coisas que estão um pouco fora desse círculo, tu fica nervoso ou com medo e acaba não fazendo. E aí, onde entra a ideia de expandir a minha zona de conforto. Beleza, eu venho fazendo tudo o que me dá resultado. Estou focado somente nisso. Porém, eu já me acostumei com essas coisas. Eu preciso dar um passo a mais para sempre estar expandindo a minha zona de conforto e não ficar aqui para sempre. E o terceiro componente da equação é realmente a constância. Então, ele diz que se tu fizer o que realmente deve ser feito, estar sempre procurando avançar por essa zona de conforto para não ficar parado e repetir isso por muito tempo. Esse esforço extraordinário, junto com aquela fé inabalável que tu tinha de saber que tu pode chegar onde tu nunca esteve antes, acabam formando aí o que ele diz ser a fórmula, a equação do milagre. Que, mais uma vez, o milagre não é nada mais do que um grande resultado atingido. Beleza, pessoal? É disso que se trata o livro A Equação do Milagre. Espero que tenham gostado. E se quiser começar a ler muito mais, não deixa de conhecer o nosso programa de desenvolvimento de leitura. Lá, a gente tem 14, 15 aulas sobre todo o passo a passo de como que a gente consegue fazer para ler e resumir um livro por semana. Então, lá tu vai ver foco, concentração, como colocar as ideias em prática, análise de capas, criação de cronograma de leitura e muito mais. Nos vemos em uma próxima. Valeu!